O mês de outubro sempre tem uma programação voltada ao bem-estar e cuidados da mulher. Várias entidades e organizações promovem eventos neste sentido. A Associação Empresarial de Pato Branco trouxe a palestrante Camila Peter para repassar algumas informações importantes sobre o diagnóstico precoce e hábitos alimentares. Eu trouxe alguns assuntos relacionados à inovação no diagnóstico do câncer, alguns marcadores e trouxe também uma pauta importante que são os estudos relacionados aos hábitos que vão fazer toda a diferença no aparecimento do câncer. A gente sabe que existem fatores genéticos relacionados ao câncer, mas nós temos também fatores relacionados aos nossos comportamentos. Então, os hábitos saudáveis como hábitos relacionados à alimentação, ao exercício físico, ao descanso em si, são extremamente importantes. E a importância da prevenção. Se eu tenho comportamentos que podem nos ajudar, que podem me ajudar com que eu consiga lidar com a vida em si e eu não tenha patologias, vale o meu investimento. Nós sabemos que no âmbito de saúde pública também a gente precisa investir em prevenção para fazer com que não se tenham gastos excessivos em relação aos tratamentos. Então, a nossa saúde está na nossa mão de alguma forma. A gente sabe que é muito importante frisar que existem fatores genéticos que fazem com que eu não tenha responsabilidade ou eu não tenha o que mudar em relação a esses fatores. Mas a gente sabe que os fatores externos podem contribuir, então trabalhar preventivamente é sempre muito importante. Entre as participantes do evento estava a administradora Renata Batistela. A reflexão é válida. Como precisamos prestar mais atenção em nós? O que me chamou muito a atenção hoje em uma das palestras foi o cuidado que a gente precisa ter com a nossa rotina, com o tempo, a nossa alimentação, atividade física, esse cuidado que a gente precisa ter para essa prevenção. O propósito do encontro foi compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença no mês de conscientização sobre o câncer de mama, outubro rosa. Proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento. Além do caráter de beneficente, nós estaremos ajudando algumas instituições de câncer, ele também é um evento de caráter informativo. Então estamos informando as mulheres da nossa região sobre algumas doenças, como prevenir, como onde buscar tratamento, enfim. E além de tudo, reunir essa mulherada toda numa noite bem especial. Nós estaremos promovendo, a partir de agora, com o sucesso do evento de hoje, durante todos os anos vamos manter a ação com outras palestras nesse intuito de caráter informativo.